O que é o Ronaldo? Deixe-me dizer algo que você já sabe. Para conquistar alguma coisa grande. Alguma coisa que vai fazer a diferença, não na vida dos outros, mas na sua. Você já sabe o que tem que fazer. Eu estou sendo incentivador do Ronaldo. Não, não, pera aí. Agora é um artista aqui. Pode perguntar. Assim como você sabe que quando acordar às 5 da manhã, nem sempre o sal estará aberto. Nem sempre a temperatura estará alena. Nem sempre o seu corpo terá vontade de sair da cama. Mas você vai se levantar. A maioria estará deitada, mas você estará de pé. Você se acaba nos treinos de tiros. Roda até o fim de um longão em pleno fim de semana. Você faz o que é preciso fazer. Porque só o amador pensa que os grandes já nascerão fortes. E você não é um amador. Toda corrida tem aquele momento recensivo. Aquela hora em que você precisa escolher se vai quebrar quando o cansaço bater. Você vai mostrar a incrível capacidade de continuar um pouco mais. Porque a dor vai chegar. Não importa o quanto você esteja preparado. Não importa quantas corridas já tenha feito. Vai chegar o momento em que a dor será mais forte. E você irá se curvar com as mãos nos joelhos. Mas quando isso acontecer. Quando você estiver olhando para o chão. Você vai estar depois da linha. E aí